A McLaren evoluiu a ponto de se tornar a segunda força clara no grid da Fórmula 1 em 2023. Porém, será que o time britânico pode ser capaz de fazer frente à Red Bull na próxima temporada? É sobre isso que nós vamos comentar aqui no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou ser ligado aqui nos canais Grande Prêmio. Meu nome é Bernardo Castro, novamente nessa segunda-feira aqui junto com vocês no comando do GP às 10 para poder falar um pouquinho dos desdobramentos do GP do Catar que aconteceu ontem, no último domingo. Mas antes, eu vou fazer aquele pedido de sempre, pedir para você se inscrever no nosso canal, já curtir o nosso vídeo e também ativar as notificações aí no sininho para poder ser notificado sempre que tiver um conteúdo novo por aqui, beleza? Bem, depois de garantir o tricampeonato ainda na corrida sprint no sábado com o segundo lugar e de vencer a corrida principal, o GP do Catar, no último domingo, o Max Verstappen foi claramente o protagonista, como tem sido ao longo de todo o ano, nesse último fim de semana. Mas o objeto de análise aqui do nosso vídeo de hoje é a McLaren, que também merece aí alguns pontos de destaque, merece alguma consideração pelo trabalho que vem entregando, principalmente nas últimas corridas de 2023. Bom, aquela McLaren que a gente viu no início do ano, que sofria para pontuar, sofria com a classificação, não entregava um bom equipamento para os seus pilotos, praticamente não existe mais, hoje a equipe é totalmente diferente, o carro é muito bom, as fraquezas foram corrigidas e os pilotos têm entregado um trabalho muito bom. Desde que o primeiro pacote de atualizações mais robusto chegou para o carro do Lando Norris lá no GP da Áustria e posteriormente, na corrida seguinte, também foi aplicado no carro de Oscar Piastri, a equipe tem performado muito bem, não tem oscilado na tabela de construtores, como, por exemplo, a gente via até o GP da Áustria, inclusive, que às vezes o Ferrari era de segunda força, depois Mercedes, depois Aston Martin, existia essa variação. Hoje a gente não tem mais visto isso como a McLaren como campeonato como um todo, né? O time britânico está praticamente sempre ali na segunda posição, quando não está em terceiro. Durante o GP do Qatar, por exemplo, ao longo de todo o fim de semana, a McLaren esteve ali em pé de igualdade com a Mercedes, foi assim durante os treinos livres, durante a classificação para a corrida sprint, que, nesse caso, a McLaren levou a melhor e colocou os dois carros na primeira fila, foi assim na classificação para a corrida principal, em que o time britânico até tinha levado a melhor, porém, Lando Norris e Oscar Piastri acabaram punidos por exceder os limites de pista, então a Mercedes se beneficiou disso, ganhou as posições, mas fato é que, durante a corrida também, o ritmo de corrida da McLaren era muito bom, e a gente até poderia ter visto uma briga muito boa entre os dois times, caso Hamilton e Russell não tivessem ali se encontrado durante a largada. Porém, o objetivo desse vídeo não é falar sobre a rivalidade entre McLaren e Mercedes, mas sim da possibilidade de uma disputa com a Red Bull em 2024. E aí eu não estou falando necessariamente do Mundial de Pilotos, o que seria ainda melhor, mas sim do Mundial de Construtores. Isso eu falo principalmente, é claro, tem que ser levado em consideração o entendimento que a McLaren tem tido desse novo regulamento, tem aplicado atualizações cada vez mais efetivas, mais assertivas, que tem trazido desempenho para o carro, mas pesa muito também o desempenho dos segundos pilotos. Desde que a atualização chegou no GP da Áustria, a McLaren somou sete pódios em oito corridas, lembrando que no GP do Japão e no GP do Catar foram pódios duplos, isso sem contar a corrida sprint no Catar também, que aí a gente poderia colocar dez pódios nessa conta. Mas o fato é que o time tem evoluído muito bem e tem, de certa forma, embora não incomode o Verstappen, tem se aproximado da Red Bull. Tanto que nas últimas três corridas, Singapura, Japão e Catar, a McLaren somou mais pontos do que a Red Bull. O time ali comandado pelo André Stella fez 104 pontos contra 74 do time do Christian Horne. Isso também é claro, normalmente eu comento aqui, o desempenho da evolução da McLaren é muito responsável por isso, mas a parcela do segundo piloto também conta bastante. O time britânico, a gente sabe, tem uma dupla de pilotos muito jovem, o Lando Norris ali é um pouco mais experiente, mas também é muito novo, mas os dois pilotos são muito bons. Desde que o carro começou a evoluir, o MCL 60 tem tido mais desempenho, o Oscar Piastri também não tem deixado a desejar em nada, tanto que venceu a corrida sprint no Catar, foi pole, voltou ao pódio novamente na corrida principal, depois de largar de sexto, então teve uma largada ali fenomenal, foi muito bem, tem entregado um trabalho muito bom. Lando Norris também dispensa comentários, foi responsável por grande parte dos pódios da McLaren, tem liderado muito bem a equipe, embora ainda não tenha vencido a corrida, mas isso por enquanto ainda é só um detalhe. Em contrapartida na Red Bull, a equipe dos energéticos ali tem praticamente só um piloto. O Sérgio Pérez desempenhou extremamente mal em Singapura, foi pior ainda no Japão e no Catar também dispensa comentários, tomou três punições durante a corrida por exceder limite de pista, classificou mal na corrida sprint, classificou mal para a corrida principal e fechou o domingo apenas na décima posição. Então sim, baseado principalmente nisso na questão do quadro de pilotos, é possível dizer que a McLaren pode sim incomodar a Red Bull no ano que vem. É difícil a gente dizer que a questão do desempenho puro dos carros serão muito próximos, até porque hoje o RB19 ainda é muito melhor do que o MCL60 e o regulamento do ano que vem vai ter apenas algumas mudanças pontuais, então os carros da próxima temporada vão ser praticamente uma evolução do que se tem hoje, então é muito difícil imaginar que esse gap, essa diferença toda desapareça de um ano para o outro. Porém, sabendo a fase que o Pérez vive, tem tido muitas dificuldades para pontuar, nenhum piloto consegue fazer milagre, pode fazer um trabalho muito bom, igual o Verstappen tem feito nesse ano, tem praticamente vencido o Mundial de Construtores sozinho, ele conseguiria fazer isso, mas é muito difícil imaginar que ele consiga repetir esse feito no ano que vem, considerando que a McLaren tem se preparado muito, tem evoluído muito bem, tem entendido bem o regulamento, praticamente ele não tem pistas mais que tem pontos fracos, e agora a tendência é só melhorar o carro. Mas e você, acredita que na questão de Mundial de Construtores, a McLaren pode fazer frente a Red Bull? Acha que os segundos pilotos aí, o quadro de pilotos, vai ser fundamental nessa briga? Deixe a sua opinião nos comentários, valeu! Legenda por Sônia Ruberti